Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vamos falar sobre comprar casa. Como podem ver, temos aqui também o Tommy hoje, neste vídeo. O Tommy vai também dar alguns inputs sobre esta experiência, visto que fizemos enquanto casal a compra da casa e eu aproveitei no Instagram para vos fazer algumas questões para também tocarmos exatamente nas questões que vocês têm e também nas vossas curiosidades. Portanto, sem mais uma área, vamos então começar. Como foi a escolha da casa entre os dois? Conseguiram ter aquilo que queriam? Bem, eu acho que o que acontece ou o que nós nos apercebemos e também da experiência que vimos de pessoas que fizeram este processo também é que tu nunca vais ter a casa dos teus sonhos ou a casa perfeita. Vai haver sempre coisas que mesmo que tu construíres que tu se calhar gostavas que fosse diferente ou porque não tens esse budget ou porque na verdade inicialmente até estava tudo imbecável e depois percebes que afinal gostavas de ter feito uma coisa minimamente diferente. Portanto, nós já íamos com isso um bocadinho na cabeça de, olha, no sítio em que nós estamos a procurar, que é num centro urbano, vais ter logo essa dificuldade de que não vais conseguir construir. Nós não queríamos também necessariamente construir porque isso é um processo que demora tempo e que também precisas ter algum expertise ou teres uma pessoa de confiança para o fazer. O que decidimos fazer logo à partida foi estabelecer as nossas prioridades. o que é que nós procurávamos numa casa que fosse nossa. Portanto, quantas assoalhadas queríamos, queríamos que tivesse varanda, se não, o número de casas bem, se vai ter suíte, se não vai, a utilização, tudo isso. E depois rampeares essas prioridades porque há coisas que são mesmo importantíssimas ou imprescindíveis e há outras que são mais o, olha, eu gostava de ter isto, se não tiver também, that's fine, se o resto da casa compensar isso. Portanto, foi um bocado esse processo que nós fizemos. Eu sinto que andámos um bocadinho perdidos durante o processo, não só porque eu via, por exemplo, anúncios que gostava imenso, o Tommy também via coisas que gostava imenso, mas depois havia pequenas coisinhas ou pequenas características que não faziam sentido para nós. Portanto, nós chegámos a um ponto em que fizemos uma lista e posso-vos dizer, assim, muito rapidamente, que uma delas era ter um espaço exterior, por causa da Elsie, outra coisa que nós também valorizamos imenso nas casas é a luminosidade, portanto, para nós era muito importante a questão da exposição solar. E a nível das soalhadas, curiosamente, inicialmente, até tínhamos pensado no T2, mas também com a questão da pandemia, o T3 fez-nos todo o sentido. Com esta situação toda, o Tommy também começou a trabalhar mais por casa, portanto, fazia sentido ele ter um cantinho dele para poder trabalhar à vontade. Eu também, muitas das vezes, trabalho por casa ou trabalho pelo meu escritório, portanto, convém sempre também ter um espaço adicional na casa dedicado para eu poder, literalmente, fechar-me numa área e gravar e fazer tudo aquilo que necessito. Por isso, para nós, o T3 começou a fazer muito sentido durante esta pesquisa e acabámos por chegar a esta casa que acho que bate, inclusive, todos os requisitos. Portanto, ficámos muito contentes. Ah, e a localização, para nós era super, super importante ficarmos exatamente na zona onde estávamos, queridos no centro da cidade. Vocês procuraram a casa sozinhos ou tiveram a ajuda de um agente imobiliário? No nosso caso, nós procurámos sempre sozinhos. Inclusive, posso-vos dizer que a plataforma que nós mais utilizámos para pesquisar foi o Idealista, porque é muito prático, vocês têm uma app, portanto, aquilo vai dando as notificações, porque aqui o timing é crucial, eu diria. Uma das coisas mais importantes quando vocês andam à procura de casa é vocês serem rápidos e conseguirem ter acesso aos anúncios o mais rapidamente possível. E, portanto, o Idealista, para nós, sempre foi a plataforma de eleição, porque reunia todas essas facilidades. Mas, sinceramente, não sentimos essa necessidade de ir a um agente imobiliário, tanto que, na questão até mesmo de anúncios, eu acho que nós ainda chegámos a falar com uma agência e nós chegámos à conclusão que era exatamente aquilo que estava no Idealista, portanto, não nos fazia sentido. Mas, durante o processo de compra, como nós acabámos por escolher uma casa que tinha uma agência agregada, o processo foi todo acompanhado por um agente. Portanto, no final das contas, não fizemos essa pesquisa com eles, mas acabámos por ter que passar por esse processo de agência. Qual foi a maior dificuldade que sentiram no processo? É assim, havia muita coisa que nós não sabíamos e, hoje em dia, é claro que passámos a perceber mais, mas isto é um mundo, é uma indústria que tu nunca vais dominar a comprar uma casa. Pelo menos eu sinto isso. Portanto, eu acho que há um mundo que é muito desconhecido para nós e que era, até então, que é toda a parte da burocracia que tem que ser associada, não é? O facto de teres de ter, por exemplo, um seguro para a casa, de pagar os impostos, quando compras a casa, etc. Portanto, essa parte foi uma coisa que nós tivemos que aprender e perceber um bocadinho. Felizmente, e eu acho que é aí nessas coisas que fazer o processo com uma agência, especialmente na primeira casa, ajuda muito porque, felizmente, as pessoas que contactaram connosco tinham imenso conhecimento sobre tudo e, portanto, E foram incansáveis também. E foram incansáveis, perguntávamos imensa coisa e eles estavam sempre disponíveis para nos responder. Mas eu acho que, honestamente, a coisa mais difícil é mesmo tu encontrares a casa que tu gostas, porque nós, claro, acabámos por não visitar muitas casas porque fizemos um bocado esse filtro inicialmente do que é que nós queríamos, mas a verdade é, no centro urbano onde nós estamos, não há assim muita oferta do que nós procurávamos. Portanto, o produto que nós acabámos por comprar, acreditamos nós, é um produto relativamente difícil de encontrar e, portanto, isso acho que foi a maior dificuldade. É que tu vês uma casa, mas tu pensas sempre, não é isto, não é aquilo. Às vezes nem era mesmo uma questão de preço. Claro que vimos coisas que estavam com valores completamente desajustados, mas às vezes é mesmo, de facto, encontrar-se o que tu queres que não é fácil. Portanto, eu diria que a maior dificuldade foi mesmo essa. Esta questão, por acaso, foi muito colocada que é sobre a entrada da casa e, neste caso, obviamente, se vocês querem pedir um empréstimo, é obrigatório dar 10% do valor da casa como entrada? Nós, obviamente, estamos a falar com base na nossa experiência, pessoal, e aquilo que nos foi transmitido é que, efetivamente, na maioria dos bancos, e, ainda por cima, com esta situação da pandemia, acho que dificilmente vocês vão encontrar um banco que não seja necessário dar pelo menos os 10% de entrada. Já há um ponto aí muito importante que eu acho que há pessoas que não sabem isso e que, muitas vezes, infelizmente, têm depois de sabores, é quando estamos a falar destes 90% que o banco empresta ou 10% que vocês têm que dar de entrada, esses 10% não são referentes ao valor que vocês estão a pagar pela casa. Esse valor é referente ao valor que o banco avalia a casa. Portanto, vamos supor que vocês estão a comprar uma casa por 100 mil euros e vocês têm 10 mil euros de entrada, portanto, aparentemente, está tudo bem, mas vamos supor que o banco não avalia a vossa casa nesse valor, avalia a casa num outro valor. Isso, na verdade, se o banco avalia a vossa casa, por exemplo, em 110 mil euros, na verdade, vocês têm que ter 11 mil e não 10 mil, ok? Portanto, é super importante vocês perceberem isso, porque, especialmente quando estão a procurar casa, eu diria que é importante não terem um budget ou não procurarem uma casa que está muito a reforçar o vosso budget máximo, porque senão pode haver esse tipo de circunstâncias que são um bocadinho tricky e que podem levar a alguns dissabores. Podiam explicar passo a passo como é que foi do início ao fim do processo? O primeiro passo foi, sem dúvida, responder ao anúncio, virmos visitar a casa, depois, obviamente, conversarmos entre os dois, perceber se efetivamente é algo que nós queremos ou não, e fizemos, então, a apresentação da proposta. E eu diria que a resposta que vocês podem ter ou não, difere um bocadinho também das pessoas que estão realmente interessadas no imóvel. No nosso caso, tínhamos outras pessoas interessadas e, portanto, eu diria que esse processo demorou um bocadinho mais do que é habitual, porque lá está, existiam outras pessoas na lista. E nós não oferecemos o... Isso é uma coisa que é natural acontecer neste tipo de processo, que é a casa está a um valor e, normalmente, as pessoas não apresentam esse valor. Há circunstâncias onde isso pode acontecer e, hoje em dia, às vezes, até há... As casas são vendidas acima do preço a que estão listadas, mas, no nosso caso, o que nós fizemos foi apresentarmos uma proposta inferior, numa medida que nos parecia razoável e, também, entretanto, como fomos percebendo que haviam outras pessoas que estavam na negociação, claro que isso demora algum tempo, porque, naturalmente, o comprador está sempre a tentar ver qual é o casal que vai dar a melhor proposta. Portanto, isso depois vai depender um bocadinho do que vocês conseguem perceber ao falarem com o agente imobiliário, mas, pronto, eu diria que foi essa parte da negociação, não é? Depois da parte da negociação, veio o CPCV, que, basicamente, para quem não conhece o conceito, é quase um contrato de promessa compra e venda, ou seja, vocês estão a assumir que, ok, eu quero este imóvel, eu quero comprar este imóvel, portanto, vou quase pagar aqui uma reserva sobre o imóvel até ao processo de escritura, que, normalmente, é 60 dias, se não estou em erro. Mediante, obviamente, o tipo de imóvel que vocês comprarem, se está em construção, se não está, se já está finalizado, se não está. Nós estamos a falar, mais uma vez, com base na nossa experiência. No nosso caso, estavam já em acabamentos finais, porque era uma obra nova, por isso, foi os 60 dias e, realmente, não temos razão nenhuma de queixa. Um ponto aqui importante, que é importante referir, que é nesta parte da negociação, há dois, eu diria que há duas vertentes que são importantes. Uma coisa é, de facto, o valor que vocês estão a propor pagar sobre o imóvel e outra coisa, muitas vezes, que nós começámos a perceber, junto à nossa experiência, é, geralmente, estamos a falar de pessoas que estão com necessidades de liquidez mais imediatas, no sentido de precisão de dinheiro ou uma parte desse dinheiro rapidamente, que o valor que vocês dão de sinal nesse CPCV é, às vezes, uma forma de negociar. O que eu quero dizer com isso, se vocês tiverem a possibilidade de dar um sinal que, normalmente, eu diria, pode ser de 10%, 20% do alvo do género, ou, mínimo, eu diria, 10% do que tem sido a nossa experiência, às vezes, vocês, em vez de, por exemplo, fazerem uma contraproposta aumentando o valor da casa, se aumentarem, por exemplo, o valor do sinal, às vezes, isso são coisas que ajudam a vocês conseguirem essa casa, porque o proprietário pode ter uma necessidade de receber esse sinal o mais rapidamente possível e, portanto, isso, às vezes, é uma boa forma de vocês negociarem sem terem que sacrificar um preço maior e, portanto, é uma boa forma de negociação. E uma coisa que eu sinto, principalmente aqui em Portugal, é que não há muito... Principalmente numa faixa etária mais jovem, como a nossa, as pessoas, normalmente, têm sempre muito medo de negociar e vocês, na verdade, não perdem nada com isso. Inclusive, muitas das vezes, as pessoas já colocam os preços com base ali numa margem de negociação. Completamente. Portanto, aproveitem, não fiquem com medo de perder o imóvel, mesmo que se apaixonem, que foi o nosso caso. Acho que é super importante vocês também baterem um bocadinho no pé e tentarem encontrar, obviamente, o melhor preço, porque é um grande investimento. Claro que sim. E, por isso, se vocês tiverem aqui pequenos truques, pequenas coisas que vocês possam pegar para negociar, que foi o nosso caso, eu acho que acaba por ser muito vantajoso e isso vai-se refletir principalmente depois na prestação e no empréstimo que vocês pedem. Portanto, sejam inteligentes, não tenham medo, ninguém morde. E, se não for possível, também são os primeiros a dizer, olha, o preço não mexe, mas muitas das vezes é negociável e, portanto, tenham sempre isso em mente. No nosso caso, lá está, como nós dissemos, foi cumprido os 60 dias até à escritura, e, portanto, foi super smooth, no nosso caso. Foi mesmo só ficar ali aqueles 60 dias. Eu penso que isso é a parte que custa mais, que é quando vocês dão o sinal e vocês ficam, ah, nunca mais... Sim, acho que é importante explicar. Portanto, o CPCB, como a Inês diz, no fundo é um documento legal que prova que a casa está, digamos, reservada para vocês, não é? Por isso é que se chama um contrato de promessa compra e venda. E, quando é feito o CPCB, isso implica que vocês já tenham que dar esse sinal logo à cabeça e, portanto, mais uma vez é importante vocês terem alguma almofada financeira porque vos pode ajudar neste processo. E não só almofada financeira, ler muito bem as contrapartidas e condições do vosso CPCB. Isso foi uma coisa que nós, honestamente, vimos a pente fino, porque é muito fácil, por vezes, e há muitos casos, infelizmente, que isso acontece, que as pessoas ficam numa situação em que ficam sem o sinal e sem a casa. Portanto, pensem muito bem, vejam todas as condições. Aconseiem-se com um advogado, peçam um advogado para ler o CPCB. Sempre, sempre. Eu acho que, para resumir muito bem o que é a importância de lerem e de haver um CPCB que seja equilibrado é, se vocês pensarem, especialmente se a casa é feita através de uma mediadora, quem é o verdadeiro cliente da mediadora, não são vocês que estão a comprar a casa. É o vendedor, é o proprietário da casa. E, portanto, normalmente o CPCB está um bocadinho enviesado, por vezes, a favorecer o proprietário da casa e não necessariamente o comprador. E nós tivemos esse conselho dos nossos pais, de pessoas queridas nossas, e, entretanto, ao fazermos um bocadinho esse processo e exigirmos determinadas cláusulas que deviam estar neste contrato, e ao perguntarmos às vezes a amigos nossos, fomos-nos apercebendo que muitos deles não fizeram isso e que isso muitas vezes pode ser prejudicial no processo todo. Portanto, eu acho que é das coisas mais importantes que eu acho que nós fizemos isso muito bem. Fomos um bocadinho ponderados, às vezes tivemos que bater um bocadinho o pé para as coisas acontecerem da forma que nós queríamos, mas, como a Inês disse, às vezes têm que mesmo bater o pé, perguntar não custa, pedirem o que vocês acham que é razoável e, com isso, muitas vezes, evitam problemas mais à frente. Sem dúvida, porque muitas das vezes é nas situações piores que nós pensamos ah, porquê é que eu não pondrei isto melhor, porquê é que eu não vi, porquê é que eu não li. E vocês estão assinando um contrato, pessoal, acreditem-me, o contrato é uma das coisas mais importantes em qualquer processo, seja de compra de casa, seja do que seja. Portanto, leiam muito bem, informem-se, não tenham medo de pedir ajuda e, acima de tudo, conselho mesmo a que vocês vejam o advogado, peçam ao advogado para ler o contrato e invistam não só esse tempo, mas também esse dinheiro alocado porque vai ser muito importante para vocês não terem problemas no futuro. Diferenças entre comprar sozinha versus com um parceiro. Lá está, o Tomás já tocou um bocadinho sobre este assunto, que é a questão da viabilidade a nível do crédito. Portanto, se vocês forem duas pessoas, o risco é muito menor, duas pessoas empregadas, por exemplo. Por isso, isto acaba por ser casos muito específicos e não existe um certo nem errado, nem existe uma fórmula mágica para vos dizer, ok, vocês têm uma aprovação, não têm. Não, são vários fatores como o Tomás já tocou e, portanto, a melhor maneira de vocês conseguirem ver isso é dirigirem-se ao vosso banco. Nós, no nosso caso, decidimos ficar mesmo pelo nosso banco porque conseguimos negociar, por exemplo, o spread porque já éramos clientes e eles tinham, obviamente, interesse em manter-nos. Por isso, tentei sempre primeiro falar com o vosso banco, acho que isto é um excelente conselho, antes de irem a outros e falar especificamente sobre o crédito da habitação e tentar, então, negociar isso. Nós, como disse, negociámos o spread e faz todo o sentido para além de que já sentimos uma segurança porque já estamos no banco há algum tempo e se estamos é porque estamos. E o banco, normalmente, tem mais segurança a emprestar a um cliente que já conhece porque vê o movimento da conta e percebe um bocadinho o perfil do consumidor. Mas eu acho que estás a tocar num tema que ainda não falámos que é super importante, que é felizmente, no nosso caso, nós tínhamos uma almofada financeira maior do que era o mínimo exigido e isso é super importante para vocês conseguirem ter melhores condições no banco. Por exemplo, a questão do spread que, de uma forma geral, quanto menor, ou naturalmente, quanto menor for o spread, melhor para vocês, quer dizer que estão a pagar menos juros e, portanto, normalmente, esse spread é definido também com base na percentagem de dinheiro que vocês conseguem dar face ao valor da casa e ao valor que o banco estiver a emprestar. Num exemplo muito prático, vamos supor que a casa custa 200 mil euros e vocês têm 20 mil euros. Isso é uma coisa. E, portanto, vão ter um spread X. Agora, se a casa custa 200 mil euros mas vocês têm 100 mil euros para dar e, portanto, o banco só tem que emprestar 100 mil euros, é um risco menor para o banco e, portanto, é um spread menor do que o spread que teriam se só tivessem 20 mil euros de entrada. Portanto, isso é mais uma coisa que eu acho que é super importante que é vocês negociarem com os bancos. Há vários bancos que estão desejosos de vos dar dinheiro. Portanto, isso é um negócio dos bancos e, portanto, se vocês tiverem essa capacidade e, muitas vezes, tiverem uma amplada financeira maior usem isso para conseguirem ter um spread mais baixo porque, num empréstimo a 40 ou a 30 e tal anos isso vai fazer a diferença. Esta questão também surge muito da forma como nós poupámos dinheiro até chegar à compra da casa. Mas é um bocadinho difícil de responder. Claro, é assim, nós estamos a falar de quando é que começa o processo de compra de casa e falámos de definam as vossas prioridades se querem um T2, um T3, etc. E isso tudo bem. Agora, na verdade, o processo de compra de casa começou quase quando nós começámos a trabalhar e a ganhar o nosso rendimento que é, eu acho que uma das coisas que nós temos feito eu diria relativamente bem na nossa vida é termos sempre maximizado ou vivemos abaixo das nossas possibilidades. O que é que isso quer dizer? que nós, na verdade, temos rendimentos que até nos permitiam ter ainda um nível de despesa maior na nossa vida mas decidimos não o ter para conseguirmos poupar. Achamos que poupar é super importante especialmente no início da vida adulta e, portanto, desde praticamente começámos a trabalhar conseguimos poupar um dinheiro bom e fomos conseguindo consistentemente e eu acho que isso é uma das palavras-chave aqui é que vocês sentem-se façam as vossas contas percebam quanto é que vocês realisticamente podem poupar. Limiem as vossas metas é super importante nós fazemos sempre isso. Nós todos os anos normalmente em janeiro é quase como numa empresa se faz que é tu defines quais são os teus objetivos para aquele ano e nós fazemos isso nós definimos exatamente neste ano nós achamos o nosso commitment enquanto casal é poupar X e é super importante nós stick to that plan não é? Portanto, aquele plano apesar de ter sido feito por ti deves encará-lo com tão ou mais responsabilidade e com mais seriedade do que qualquer outra coisa na tua vida portanto, isso foi eu acho que tem sido super importante na nossa vida até agora que foi sempre felizmente temos a capacidade de conseguir poupar algo um dinheiro e, portanto, conseguimos ter um rendimento que é satisfatório face às nossas necessidades e, portanto, tudo o que nós não gastamos poupamos e, portanto, na verdade o processo de compra de casa só foi possível porque durante vários anos consistentemente nós conseguimos todos os meses poupar um determinado dinheiro que nos chegou àquela almofada financeira que era necessária para dar de entrada e não é só tu teres o valor para dar de entrada na casa é tens de pensar que é ok eu agora vou dar este valor para dar de entrada numa casa e de repente não posso não posso ficar com 0€ não posso ficar descalço portanto, isso também é muito importante não é só o juntar dinheiro para a casa especificamente ok e depois fica a 0€ não é vocês criarem lá está este almofadinho como o Tommy já vai dizer para vocês se sentirem confortáveis também depois em todo o processo não é? porque comprar uma casa depois ademem outras coisas como mobilá-la porque no nosso caso nós vinhamos de uma casa alugada mas há pessoas que estão a comprar e estão a fazer tudo pela primeira vez móveis custam muito dinheiro custam muito dinheiro não falámos ainda de um ponto que eu acho que é super importante que é nunca definam portanto, para além de o valor que vocês deem na entrada nunca deve ser claro o valor das vossas poupanças portanto, claro aqui se calhar já estamos a entrar um bocado num vídeo mais de finanças pessoais mas o que eu diria muito resumidamente vocês devem ter é o que é normalmente chamado um fundo de emergência que é é aquele valor que vocês não mexem por nada só mexem numa situação de emergência lá está onde vocês por exemplo ficam desempregados e têm que pagar a renda da casa têm que pagar as vossas despesas e portanto estabelecer esse fundo de emergência e garantirem que vocês têm um valor de entrada que é completamente independente desse fundo de emergência para não mexerem nele a partir desse momento acho que já podem começar a pensar numa casa mas isso para mim por exemplo é imprescindível porque eu sou eu neste momento sou sócio-gerente da minha empresa mas eu dependo muito de mim e do meu trabalho para conseguirmos sustentar portanto eu não trabalho para outro treino como por exemplo o Tomita trabalha portanto acaba por ser uma dupla responsabilidade nesse sentido e isso foi uma coisa que nós também sempre tivemos muito esse cuidado que é lá está criar estes fundos de emergência criar aqui outras almofadinhas e obviamente salvaguardar algum dinheiro para este momento mas não deixar de ter esses cuidados no fundo para conseguirmos estar confortáveis com esta decisão muitas pessoas perguntaram como é que nós fizemos a nível de divisão de despesas e também porque em alguns casos existe uma disparidade muito grande entre ordenados e obviamente há pessoas que têm mais condições do que outras para conseguir ter esse equilíbrio enquanto casal no nosso caso nós felizmente temos esse equilíbrio e portanto dividimos todas as despesas de maneira igual e no caso do contrato da casa estamos ambos tanto no crédito da habitação como também no contrato final da escritura da casa acho que não me baralhar e pronto pessoal o nosso vídeo de hoje fica por aqui espero que vocês tenham gostado que tenha sido acima de tudo útil porque nós sentimos-nos um bocadinho aqui a navegar sim eu acho que nós queremos ajudar-vos num processo parece que para nós também foi um bocado um papão ao início mas eu acho que é sempre para todas as pessoas que passam por uma primeira vez claro claro exatamente portanto eu acho que este tipo de partilha é super importante e e que vocês tenham percebido minimamente como é que isto funciona mas lá está não tomem nada disto como é uma verdade absoluta claro comecem por falar com o vosso banco façam todas as perguntas por isso eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo um grande beijinho ver se o Tomei aparece aqui mais vezes porque eu gosto muito de ter aqui ao bem lado e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau